Não vou incomodar muito os senhores e senhoras parlamentares, mas faço o meu último discurso à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Eu começo dizendo aos deputados, General Peternelli, Fábio Ramalho... André Janones, Arthur Lira, Luiz Irontina, Baleia Rossi, Marcel Van Rappen e Kim Kataguiri, que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que tive pelos últimos quatro anos e sete meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país, através de cada um de vocês, através de diálogos, de visitas que fiz com alguns de vocês, de conversas na residência da Câmara, quantas vezes, Silvia, nós estivemos juntos conversando no final de semana, tive a oportunidade com o deputado Daniel Iapelotas, como tantas outras visitas e conversas, onde, através de cada deputado e cada deputado, conhecer melhor a nossa realidade, os nossos problemas e os nossos desafios. E apenas um de vocês, e a partir dessa eleição, o passado ficou para trás e nós precisaremos unidos. Eu, na planície, no plenário, com muito orgulho, com cada um de vocês, construirmos o futuro do Brasil, não pelos próximos dois anos, mas para os próximos 20 anos. Legenda Adriana Zanotto